Amigo, vocês conhecem o Lucas Vidalda, o novo zagueiro do Cruzeiro? Este argentino é um lateral esquerdo de origem. Já passou pelo Adonciva, Independiente, Huracán. E era um bom lateral. Nada demais. Uma boa passagem no Tiburão. Mas foi no Argentino Júnior que Lucas mudou de posição e foi jogar na zaga. Gabriel Milito trabalhava com uma linha de três zagueiros. E ele se encaixou muito bem pelo lado esquerdo. Se entendendo muito bem com o Torrey e o Kevin McAllister. Boa saída de jogo, boa leitura e visão de jogo. Fazia bons lançamentos e boas inversões de jogo. Com um bom passe no Beach, eu sentia ele mais maduro. Sabendo a hora certa de dar esse passe e infiltrar. Ele sempre mostrou muita categoria para desarmar, para se antecipar nas jogadas. Para perseguir o seu marcador. Principalmente proteger o seu setor. É um jogador pronto. Para mim, foi um dos melhores defensores do futebol argentino em 2023. Levou muito. Até sinto que é a melhor fase da sua carreira. Mas no final da temporada teve uma lesão muito séria nos ligamentos. Mas sem estúdio de dúvida vai motivar, largar a mão a utilizar de novo três zagueiros. Como ele fez num bom trabalho que ele fez no Cuebla do mês. Boa sorte a Lucas Vidalda.